A armadura de Saúl não vai dar em Davi. Por que será que a armadura de Saúl não dá em Davi? Eu acho que a resposta é simples, né? O que era para Saúl não iria dar em Davi, porque era de Saúl. Como é que Davi vai lutar contra Golias? Com as mesmas características que ele possuía dentro do campo. Uma vara, uma funda, um alforje, características de quem Davi realmente era. Características de um pastor. Davi vai tentar caminhar com a armadura de Saúl, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque a armadura era de Saúl e não de Davi. Se a armadura era de Saúl, Davi não conseguiria caminhar com ela. Talvez seja por isso que você está pesado. Talvez seja por isso que você está andando com dificuldades. Por quê? Porque você está caminhando com a armadura dos outros. Está usando a visão dos outros. A estratégia dos outros. Está copiando aquilo que é dos outros. Porque alguém disse para você que ia dar certo. Alguém disse para você que seria muito legal. E você está caminhando com dificuldade. Está pesado. Está andando com uma opressão. Por quê? Porque está andando com a armadura dos outros. Você não precisa usar a armadura dos outros para vencer as suas guerras. Você não precisa usar as estratégias dos outros para vencer os seus problemas. Sabe? Como é que Davi vai vencer Golias? Da forma como ele realmente era um pastor. Uma funda. Um alforje. Por quê? Porque Deus não quer que você seja o outro para vencer os seus problemas. Deus vai usar você. Com a sua capacidade. Da forma como você é. Da maneira como você age. Com a personalidade que você tem. Deus vai usar aquilo que você é. Para derrubar o gigante da sua vida. Então pare de tentar usar a armadura dos outros. Procura se revestir daquilo que Deus preparou para você. Ainda que seja uma vara. Um alforje. E uma funda. Fica naquilo que Deus te chamou para ser. Você não precisa ser igual o Saúl. Você não precisa viver igual o Saúl. Você não precisa colocar a armadura de Saúl. E muito pelo contrário. O que deu certo para Saúl. Não vai dar certo para você. Então faça da forma como Deus te chamou para fazer.